O Congresso Técnico foi tratado que seguiríamos as regras oficiais do Futebol Society. Então, a regra do Futebol Society está sendo seguida. Então, assim, participar do Congresso Técnico todos os dirigentes, teve alguns que não participaram, mas, na verdade, o pessoal reclama mesmo. A arbitragem está sendo isenta de tudo, a gente traz a arbitragem de fora, a organização está sendo isenta de tudo, nós estamos na parte da organização e, na verdade, a torcida reclama mesmo. Mas isso é normal. Quem estiver reclamando, acessa o site, procura a regra e vê que nós estamos cobrando a regra atual e a regra que tem que ser cobrada. Todos os times têm acesso, então, a essas regras aí que estão sendo pedidas durante esse campeonato? Sim, claro. O pessoal estava reclamando mais a respeito do goleiro. Todo goleiro tem que ter dois goleiros, a camiseta tem que ser igual, o time não estava com a camiseta do goleiro. A regra fala, você pode tirar o goleiro e deixar um jogador de linha, ele não pode colocar a mão na bola e, passando os dois minutos, com cartão amarelo ou vermelho, dois minutos ele pode retornar. Amarelo, vermelho, ele não pode retornar. Então, assim, é só acessar a regra, a gente conversa, a gente está aí para discutir e falar a respeito sempre, sempre dialogando, em pró do esporte, em pró do futebol, seguro e com responsabilidade. Bom, nós estamos aí na terceira rodada, o Gildasio, vamos fazer uma apanhada geral desse início, desse campeonato aqui no nosso município, como que você está vendo esse início? Ainda tem muita equipe para estrear, mas como que está sendo? Eu acho que, primeiramente, a gente tem que agradecer ao nosso prefeito, ao Tinei Angelito, ao nosso secretário de esporte, por estar empenhando e fazer esse evento. Porque muitas cidades hoje, na verdade, não estão abertas a fazer nenhum evento. Então, Alto Garcense está um passo à frente. O evento está sendo de subimportância para o lazer do Alto Garcense. Sempre estamos aí pautados na responsabilidade, na organização, para que corra até o momento, graças a Deus, está correndo tudo sob controle, dentro do esperado.